As câmeras de segurança do estabelecimento mostram o momento em que a ação ocorreu. Por volta de sete e meia da noite, dois homens, sendo que um deles armado, aponta a arma de fogo para um cliente que entrava no supermercado. Um dos homens entra e arranca um dos caixas para levar o dinheiro. O outro ameaça com a arma uma funcionária que estava em outro caixa. De acordo com a polícia militar, apesar de estarem de capacetes, eles fugiram de carro. A suspeita é que mais uma pessoa esteja envolvida na ação. Os militares realizaram buscas e os homens ainda não foram identificados. A quantia levada do estabelecimento não foi divulgada e, apesar do susto, ninguém se feriu.